Fala pessoal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Hoje eu estou aqui no canal para trazer, gente, uma matéria super legal para vocês aí do outro lado. Pessoal, eu estou aqui justamente no Museu Nordestino da Dona Rita Maria, pessoal. Nós estamos aqui às margens aqui da estrada que liga as comunidades até a cidade de Queimadas, ao município aqui de Queimadas, gente. Estou aqui na Fazenda Saco, aqui entre as comunidades da Arueira aqui na minha frente e a comunidade da Bobreira logo mais aqui atrás de mim. Que legal, gente. Quero convidar você para a gente conhecer juntos este lugar fantástico, o Museu Nordestino da Dona Rita Maria. Bom, pessoal do canal, então nós estamos aqui justamente no Museu Nordestino da Dona Rita Maria, gente, aqui na Fazenda Saco. É, que legal. Então, a gente vai entrar lá dentro e você vai conhecer com a gente aqui do canal IG Notícias este lugar. Gente, tem muita coisa bacana e é o que a gente vai apresentar para vocês a partir de agora. Vem comigo. Bom, pessoal, nós estamos aqui dentro do Museu da Dona Rita Maria, que é o Museu Nordestino, gente. Que legal. Pessoal, olha só a quantidade de coisas que tem aqui. A gente vai conversar com a Dona Rita e a gente vai conhecer muito da história deste museu. É um museu recente, pessoal, mas já tem muita história e a gente vai contar para vocês a partir de agora. Bom, pessoal, então nós estamos aqui no Museu Nordestino com a Dona Rita Maria, gente. Ela que é assistente comunitária, ela trabalha na área da saúde, mas ela não está exercendo no momento a atividade. Por conta de quê, Dona Maria? Por causa dos meus problemas de saúde. Que eu não tive bem e que meus problemas não é fácil, então estou afastada. Bom, mas o nosso intuito aqui no canal hoje não é justamente falar sobre isso. A gente veio para conhecer o museu e é justamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. Dona Rita, fala para a gente quando que a senhora idealizou. Como veio essa ideia da senhora criar o Museu Nordestino aqui na Fazenda Saco? Como foi o início disso aqui? Meu filho, na verdade, o meu início foi como se fosse uma brincadeira. Só para me descontrair por causa do que eu passei. Então, para mim não focar no problema, não vinha uma depressão. Então, aí eu comecei a colocar as coisas na parede, lá na minha casa. E nisso aí, o pessoal foi gostando e eu também fui até quando cheguei ao ponto que eu cheguei. Que graças a Deus é o museu, de verdade. Que legal, né? Então, tudo começou aqui do lado da casa da senhora, porque ela mora aqui do lado, né gente? E aí foi construído esse local aqui ou já existia esse local para poder fazer o museu? Esse local aqui, na verdade, era uma casa da minha filha. Como ela comprou outra casa e ficou aqui, eu não tive condições de comprar. Mas, graças a Deus, através do secretário de cultura, eu recebi uma ajuda. E esta ajuda, através dele, foi comprado o espaço e reformado. Que legal, gente, que legal. Então, a gente vai dar um tour aqui, fazer um tour aqui dentro do museu da Dona Rita. E a gente vai mostrar algumas coisas, algumas curiosidades, a partir de agora para vocês. Bom, pessoal, nós estamos aqui para mostrar para vocês o que a Dona Rita Maria tem aqui no museu. Tem muita coisa bacana, a gente vai começar por aqui. Dona Rita, estou vendo aqui que a senhora tem umas câmeras de VHS aqui. Doação do pessoal também? Uma doação de um amigo meu, que eu considero como cunhado. Ele mora em São Paulo. Tem mais de 60 anos. Mais de 60 anos? Que legal. Gente, tem muita coisa curiosa. Dona Rita, fala para a gente aqui. O que é isso aqui? O pessoal fica curioso para saber, né? Sim, é os estrivos. Tem esse que é o mais moderno e esse o mais antigo. Isso aqui era, no caso, para o pessoal que... os vaqueiros, enfim, né? Sim, sim, sim. Os vaqueiros, esse aqui. Olha, que interessante. Isso aqui é um cesto para colocar diversas coisas. Sim, sim. É um cestinho e também faz parte do artesanato. Que bacana. Aqui a senhora tem vários... A senhora está falando para mim que tem um aqui que representa o seu esposo, né? Isso aqui. É a semelhança do meu esposo. Do Almerim do Lima, calango do Nordeste. Vaqueiro velho e arretado. Mas por que calango do Nordeste? Por causa do roubo. Ele é ladrão de mulher. Ah, é? Olha só, rapaz. Ele está aqui nos bastidores, gente. Aqui nos bastidores. Então quer dizer que... É parecido com ele mesmo, viu? Parece. É mesmo, é verdade. Tá parecido. Tá parecido. É, sim. Aí eu fiz com todo orgulho. Sou esposa de um vaqueiro, vaqueiro velho e arretado. Já enrabou muito touro brabo no tempo das vaquejadas. O nome dele é Almerim do Lima, morador da fazenda Saco. Pois é, Almerim do Lindo, morador da fazenda Saco. Que legal. Aqui tem uma carroça de boi, né? Tem uns bois ali. E tem aqui que é uma carroça, já que é um animal. Aqui um burro, um cavalo, alguma coisa assim. E aqui o pessoal, aqui é um arado, né? É um arado. Aqui é o arado. Aqui lembra o jeguinho, uns caçoar carregando licuri. Que legal. Que legal. Dona Rita, a senhora tem muita coisa aqui. A gente estava falando sobre... Eu vou mostrar já para o pessoal aí, tem uma coisa muito interessante. Ela falou que é o pessoal, os coronéis dos filmes de Hollywood, que usavam muito para colocar água, colocar vinho, para... Enfim. Aqui tem um... Isso aqui é uma... Peteca. Uma peteca. Peteca. Uma semelhança da peteca. Que legal, gente. A gente vai dar uma andada aqui e mostrar que tem muita coisa para vocês conhecerem aqui no Museu Nordestino. Olha que interessante. A dona Rita Maria está mostrando essa bala aqui. Gente, essa bala aqui, ela estava falando para a gente que essa bala aqui era, sabe de quem? Do Lampião, gente. É verdade? Quando foi encontrado? Quando ele passou aqui na região, no povoado de Aroeira e Fazenda Peda Grande. Que ano foi que aconteceu isso? Eu não lembro bem, assim, eu não sei bem o ano. Sei que foi na época que eles passaram. Olha, gente, que interessante, ó. Uma bala da época de Lampião. 1912. 1912, ela está falando. Olha que interessante. Aqui, dona Rita, tem outras balas aqui também, outros cartuchos aqui, enfim, tem de tudo, gente. Tem de tudo, gente. Tem de tudo, cartucho, que era de uma cartucheira de seu Armerim do Lima. Pois é, do nosso vaqueiro aí, né? O esposo, que legal, né, gente? A senhora tem... Olha, tem muita coisa aqui, gente. Olha, muita coisa bacana aqui no Museu da dona Rita Maria. Que legal, gente. Aqui tem uma balança, aqui tem fita cassete, tem relógio, gente. A peteca que a gente falou agora há pouco. E tem essas jarras bonitas aqui. Encosta mais um pouquinho aqui, dona Rita. Essas jarras bonitas aqui, é pra quê mesmo? Essa daqui também faz parte daquele que era dos Estados Unidos, dos coronéis. Olha que interessante, quer dizer, essa aqui era dos coronéis. Agora, essa aqui também é estrivo, também é estrivo, né? Estrivo. Estrivo, né? Que legal. Gente, tem muita coisa bacana. Isso a gente só tá começando, né? A gente vai mostrar pra vocês, ó. Eu vou até pegar aqui, dona Rita, ó. Um estrivo. Olha aí, eu derrubo, olha aí, ó. O Edmilson derrubando as coisas aqui. Olha, gente, é pesado. É pesado. Isso aqui é feio de aço, puro, né? Que coisa louca, gente. Que legal, né? E aí o Edmilson derrubou lá. Ah, não sei. Pois é. Esse é o Museu Nordestino, gente. Museu Nordestino. Se você quiser conhecer o Museu Nordestino da dona Rita Maria, você tem que vir até aqui, a cidade de Queimadas, obviamente, e aí você vai pegar a estrada que vem aqui para as comunidades aqui, no caso da Aruera, que vai para a Abobreira. Então está entre Aruera e Abobreira, aqui na Fazenda Saco, justamente onde está situado aqui o Museu Nordestino da dona Rita Maria. Gente, a gente vai mostrar outras coisas aqui, porque tem muita coisa. Dona Rita, aqui eu estou vendo que tem uma serra enorme. Para que? Como é que fazia para manusear isso aí? Aqui é o traçador. Aqui era de dois. Para serrar, era de dois. Ah, quer dizer que o nome é traçador. Sim. E ali também tem uns estribos diferentes. Estrivo também, né? Os estrivos caçamba, que eram as esposas dos fazendeiros que usavam. Ah, quer dizer, no caso ali é para as damas, né? Agora, para o pessoal que não sabe, o que é que faz com o estrivo? É aquele onde apoia, né? Para poder montar, né? É, exatamente. É onde apoia os pés. Ah, que interessante, gente. Que interessante. Apoiar e subir no animal. Bom, gente, ó, a gente vai mostrar mais coisas para vocês aqui, porque tem cabaça aqui. Olha aqui. Como é que chama isso aqui mesmo? Um cesto, né? Isso é feito de... Que tipo de madeira é? Isso aqui é feito do cipó. Esses cestos eram usados para catar feijão, licuri, né? As donas da roça iam lá, vinham com cestinho na cabeça, melancia. Olha que legal. Olha que interessante. Gente, estou vendo uma coisa aqui que essa aqui é interessante mesmo. Eu consegui alcançar isso aqui. Isso aqui é para racacapim, né? É, é uma máquina manual, gente. É manual para tirar capinha. A gente vai na roça e vai passando assim, coloca um saco no fundo, né? E aí vai passando assim no capinha, vai arrancando e já vai indo para o fundo do saco. Que interessante, gente. Que interessante. Aqui é a semelhança do rodo. Ah, tem um rodo ali. Para casa de farinha. Ah, um rodo para casa de farinha. Gente, que legal, né? É. Está vendo aquela antiga bengala? Ah, tem uma bengala ali. É, era do velho, mais velho da Brobeira, que era o finado Nilo. Olha, que legal, né? Que legal. Dona Rita, vamos passar para aquele outro lado ali para a gente mostrar umas coisas bem legais para a galera. Gente, a gente vai dar a volta ali para mostrar para vocês outras coisas interessantes. Bom, pessoal, nós estamos aqui mostrando para vocês o Museu Nordestino da Dona Rita Maria. Dona Rita, nós estamos aqui num outro local aqui que tem bastante coisa curiosa. Ela está aqui com ferro, gente. Esse ferro aí era para passar roupa antigamente, mas como é que funciona aí? Ferro de brasa. Tinha que ir para a lenha, pegar aquela lenha grossa para fazer as brasas, para colocar no ferro e passar as roupas. Olha que interessante. Gente, ó, a senhora estava falando para mim aqui nos bastidores. O que é aquela casinha quadrada ali? Chama isso aqui de aratório, que era de botar os santinhos aqui, ó. Olha que interessante, gente. Ali abria e colocava o santo ali dentro? Aqui dentro. Ah, entendi. Olha que interessante. Estou vendo ali, tem duas medidas ali. Ali era o que? Era para pesar? Como é que é? Ali é para medir feijão e farinha, era um litro e meio litro. Olha que interessante. Ali tem uma cabaça. O que é aquela madeirinha ali? Tem uma madeirinha ali. Ali é uma semelhança da jangada. Ah, gente, a jangada é aquela que coloca na água, né? Enfim, que legal, né? E hoje é canoa, é barco. O pessoal está chique hoje, né? Antigamente era jangada. Tem muita coisa, você tem bastante chocalho ali. Olha que legal, gente. E tem umas fotos aqui, essas fotos antigas aqui, de familiares? Essa aqui era meu esposo e uns amigos dele, os vaqueiros. Aqui foi na minha formatura. Que legal, gente. Aqui era da pastoral da criança. Ah, tem uma casa de João de Barra ali, gente. Olha ali um rádio, ali ao lado do rádio. Aqui é a casa da Joana de Barro. Ah, Joana de Barro, eu falo Joana de Barra. Aí eu falei Joana de Barro, gente. Você sabia que ele é tão ciumento, porque se ele pegar a Joana com outro, tranca na casa e ela morre. Olha que curioso, gente. Que interessante. Se pegar, tranca lá dentro e ela morre ali trancada. Que coisa louca. Estou vendo que tem um pandeiro ali feito de couro. Esse aí deve ter feito muito forró por aí, né? Há muitos anos. É porque o pessoal usava pra fazer forró, gente. Geração e geração. Pessoal usava pra fazer forró, fazer samba, enfim. Tem muita história. Ah, e tem mais uns discos ali, fita VHS, enfim. Olha aí, ali a senhora com o seu vaqueiro, né? Olha lá. Gente, tem bastante coisa legal aqui, ó. Prato de farinha, um medidor, que é o prato de farinha, né? Chamava a cangaia. Que interessante. Os caçoar, a inchó. Nossa, gente. Eu estava vendo uma coisa curiosa aqui, que ela falou que isso aqui era pra fazer pastel, gente. Olha que coisa interessante. Fazer pastel. Gente, tem muita coisa. Aqui ela tem uns livros também, gente. Tem uma livraria, uma biblioteca enorme aqui, gente. Que coisa interessante. Tem uns rádios antigos. Tem uma máquina de escrever aqui. Aquela máquina de escrever ali é interessante, viu? É uma máquina de datilografia, gente. Que legal. Aí tem vários coros aqui, enfim. A gente vai mostrar umas coisas interessantes ali. A gente vai mostrar pra vocês aí, ó. Gente, que legal. O museu aqui da Dona Rita Maria. Olha, esses livros aqui, tinha muito livro aprendizado meu. Gente, nós estamos aqui mostrando pra vocês essa biblioteca que a Dona Rita Maria tem aqui no museu. A senhora está falando sobre esse livro. Guia do Lide Comunitário. Isso aqui é um aprendizado sobre a saúde, gestantes. Quer dizer, tudo dentro da área que a senhora trabalha, né? Eu trabalho. Que legal. Dona Rita, fala pra gente. O museu, ele tem pouco mais de dois anos, né? Será que a senhora criou o museu? É isso? Há três anos. Três anos? Ah, três anos. Três anos. Tá chegando aí aos três anos, gente. Porque eu conto depois que eu arrumei muita coisa, certo? Então aí foi que formatizou o museu. Que legal. Então era aqui do lado, na casa da senhora, e agora tá nessa parte de cá. Certo, que é o Museu de Verdade. Eu estou aqui com muita felicidade, eu estou aqui no Museu de Verdade, eu só peço a Deus muita tranquilidade pra levar pra comunidade. Que legal, gente, que legal. Ó, a gente vai correr ali e mostrar ali que ali tem uns potes, algumas coisas de barro ali, umas panelas de barro, algumas curiosidades. A gente vai mostrar pra vocês agora. Ah, ela quer falar da panela. Não, gente, não é panela, é das gamelas, gente. Olha, a gente vai falar das gamelas agora de pau, né, dona Rita? As gamelas, elas têm uma história muito dolorosa. Por quê? Quando, em 1960, 65, quando a mulher entrava em trabalho de parto, as parteiras colocavam a corda na cumieira da casa, pras mulheres fazerem força, e quem aparava os babies eram as gamelas de pau. Então, tem. Lá pelo tempo passado, a coisa era complicada, quem aparava os babies eram as gamelas de pau. Tá vendo, gente? Olha só que interessante. O que, assim, das coisas que a senhora tem aqui no museu, qual que é a coisa mais antiga? Quantos anos tem a senhora? Tem a enxó, que era do meu vô, a enxó que era de fazer gamela. E as gamelas, que é antiga também, essas gamelas aqui têm seus 80, 90 anos. Olha que interessante. E a senhora falou que tem coisa aqui, tem 200 anos. O que é que tem 200 anos aqui? O oratório. Ah, gente, aquele oratório que a gente mostrou ali tem 200 anos. Porque vem de geração a geração. E tem um pilão velho ali também, que é de 200 anos. Bom, gente, a gente vai mostrar pra vocês. Vamos correr ali que a gente vai ver umas coisas legais. Bom, pessoal, nós estamos aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas interessantes aqui e curiosas, que é justamente algumas panelas de barro que tem aqui, potes, enfim. A dona Rita vai falar pra gente. Dona Rita, fala pra gente o que a gente tem aqui bem interessante pro pessoal conhecer. É a semelhança do geral. Aqui é o ribeiro de barro, que era de lavar louça. Esse aqui era de fazer sabão e também torrar café. Aqui era o antigo cuscuseiro. Ah, quer dizer, isso aqui era um cuscuseiro? É, era um cuscuseiro de barro. Ah, e aqui é... O prato de barro. O prato de barro. Quer dizer, o camarada faz o cuscuz aqui, aí tinha esse pratinho pequenininho pra comer. E a frigideira de barro. E a frigideira de barro também, gente. Quer dizer, fazia o cuscuz, fritava um ovo aí... Essa panela aqui tem mais de 100 anos, que foi minha mãe que fez. Sério? 100 anos? Sério. Esse aqui é o buião de barro, que era de fazer café. Eu já quase morri porque foram cozinhar uns ovos no buião e eu fui curiar e derramei água em cima de mim. Tá vendo, gente? Não pode dar de curioso não, né? A dona Rita Maria é bem artista, viu, gente? Ela é muito artista. Ela contava nos bastidores pra gente aqui as peripécias que ela aprontou. Gente, é demais. Olha aqui, tem uns candinheiros aqui, que legal, né? Tem uma faca ali, um punhal. O que é aquilo ali? É, ali tem 60 anos, é um punhal. Ah, um punhal, tá vendo, gente? Que interessante. Aí tem ali as colheres de pau. Sim. Em 1960, os barãos tinham os candinheiros e os pobrezinhos eram tipo um pavio de cera que grudava na parede pra... Pra ter a luz. Olha que interessante. Olha, gente. Ah, ali tem um... Pra fazer bolo, né? É. É que eu não sei, gente, eu não sei dizer, não. É mais antigo isso aí? Pra fazer bolo. Sim. E aqui era de machucar o feijão. Aqueles machucadores... Machucador de feijão. Feito a dureza, né? Da roça. Gente, que legal. Nós estamos aqui no Museu Nordestino da dona Rita Maria. Que legal. Ali é uma cuia. Era a farinheira que ia pra mesa. Era uma cuia. Botava farinha. Eu tô vendo que tem uma cabaça aqui. Eu, inclusive, quando eu aprendi nada, tá? O pessoal dizia que tinha que amarrar duas cabaças com a corda no meio, né? Aqui no peito, aqui na barriga. E a pessoa nadava. Porque não afunda, né? Uma cabaça dessa. Quando a Rita Maria era menina, carregava água na cabaça dessa. Só que no dia que eu tava com preguiça, eu fazia que caía e derrubava a cabaça. Gente, que legal. Dona Rita, conta pra mim aqui. O que é isso aqui, ó? Eu tô curioso desse negócio aí. Isso aqui é a cunca. Essa cunca de licuri. De licurizeiro. Aqui, os vaqueiros velhos, antigos, às vezes comiam e dão água na cunca, né, Romerindo? Olha, rapaz, dá pra comer pouquinho, né? Olha o tamanho da cunca. Gente, que legal. Aí tem alguns pratos aqui também, né? Aqui fala de esmalte, né? Prato antigo. Que legal, gente. Você tem que chegar aqui no Museu Nordestino da Dona Rita Maria pra vocês conhecerem as novidades que tem aqui. Quer dizer, e as coisas antigas, né? Comiam nos pratos de esmalte, os pobres comiam nos pratos de barro. Tá vendo, gente? Aí os barões comiam no prato de esmalte e aí os mais humildes comiam aqui, ó. Mas também, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. É fundo, viu? Dá pra encher a barriga, né? Aí aqui tem outras aqui também, né, Dona Rita? Aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Outras panelas de barro, enfim. E pra aqui é chaleiro pra fazer café, é isso? É bule que diz, né? É bule. Esse aqui é aquela louça diferenciada que é de Sergipe. Olha que legal. Essa. Ah, de Sergipe. Quero mandar um abraço pro pessoal aí de Sergipe, de Aracaju. A gente fez a matéria lá e eu estive com a minha esposa lá no aniversário dela. Que lugar maravilhoso, gente. Que legal. Aqueles antigos canecos. Olha que legal. Que legal mesmo. Os canecinhos de esmalte também. Dona Rita, vamos mostrar. Vamos mostrar esses potes aqui? Vamos correr pra cá. Esse cavalo aqui lembra quando ele roubou a Rita Maria, com três meses, montou na garupa de um cavalo e me levou em queimadas pra botar papelada, pra casar. Olha que interessante. Ela tá falando do esposo, né, gente? Que roubou a Dona Rita. Olha só que conversa, gente. Que conversa. Só aqui no museu, viu? Eu estou aqui com muita felicidade. Eu estou aqui com o pessoal do espantagado. Eles vieram aqui pra visitar o museu de verdade. Que legal, gente, ó. Eu fico feliz de estar aqui, agradecido também. Agradeço a Dona Rita, o esposo, né, que está aqui justamente, que abriram as portas de casa. Eles nos receberam aqui de uma forma maravilhosa. A gente bateu um almoço aqui, gente. Ó, maravilhoso. E a gente está aqui no museu mostrando pra vocês aqui o museu da Dona Rita Maria, gente. O museu nordestino. Ela gosta de cantar. Vocês já viram, né, gente? Bom, Dona Rita, eu quero agradecer de coração que a senhora deu essa oportunidade pra gente. A gente vai voltar aqui porque tem muita coisa. Gente, tem muita coisa, não dá pra gente trazer num vídeo só. Então a gente vai vir outras vezes aqui pra gente sempre trazer novidades. Que Deus continue te abençoando. Obrigado pelo carinho que a senhora tem recebido a gente aqui. Oxê, que nada, é pouca coisa. Amizade de vocês, o amor de vocês, o apoio de vocês, é tudo. Então é isso aí, gente. Então eu agradeço o carinho da audiência. Peço que se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe. Eu sou Edmilson Silva e esse aqui é o Museu Nordestino da Dona Rita Maria. A gente vai deixar os contatos dela aqui no vídeo. E eu deixo um abraço pra você. Valeu, gente. E aí